Assaltantes invadiram uma joalheria em um shopping na avenida Maripiranga hoje à tarde. O repórter Amaral Augusto traz os detalhes. Amaral. Pois é, o assalto foi por volta das 3 horas da tarde e segundo a polícia, os assaltantes acessaram o shopping por esta entrada aqui, que fica bem próximo à joalheria. Um homem e uma mulher. O homem, segundo a polícia, estava armado, mas não chegou a sacar a arma dentro da joalheria. Eles renderam os funcionários e levaram uma boa quantidade de joias, que segundo policiais da 16ª, Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a ocorrência, pode chegar a até 300 mil reais. Logo depois, eles saíram da loja, atiraram com o intuito de dispersar os clientes e facilitar a fuga. Há ainda a informação de que eles podem ter fugido utilizando motocicletas. O delegado da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações esteve no shopping e teve acesso a imagens de câmeras de segurança que serão usadas durante as investigações para tentar identificar a dupla. Também, nossa equipe teve acesso a imagens que mostram uma pessoa passando mal logo depois ao assalto. O shopping não quis falar sobre o assunto e também os lojistas não quiseram se pronunciar. A Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações é quem preside o inquérito policial. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. E operários da construção civil fizeram uma manifestação hoje em frente à SUAB. Eles querem ser beneficiados com casas populares do governo federal. O protesto foi pela manhã e causou transtornos aos motoristas. No protesto, cerca de 200 trabalhadores da construção civil bloquearam a avenida nos dois sentidos. O trânsito nas vias ficou lento. O motivo da manifestação era a inclusão dos trabalhadores da construção no programa de casas populares do governo federal, que ainda não tinha sido liberada. Segundo o sindicato da categoria, mais de 5 mil operários foram cadastrados. De 10 de fevereiro, que marcou a reunião, o secretário não recebe a gente. Estão os trabalhadores, nós somos 80 mil trabalhadores, 70% mais alugados. E a gente quer uma resposta dos governantes. Ana Célia participou do protesto no lugar do marido, que trabalha há mais de 12 anos como operário. Ela conta a dificuldade em morar de aluguel. É, água, luz, aluguel, dá praticamente mil reais. E da onde que eu vou tirar o resto do sustento da família? Depois de três horas, a via foi liberada. Caso não haja acordo, os trabalhadores prometem fazer um novo protesto daqui a 15 dias. A SUAB informou que não atende os trabalhadores da construção civil e que não há inscrições abertas devido à grande demanda do órgão referente ao programa Minha Casa Minha Vida. E hoje pela manhã, mais um hospital, foi inaugurado aqui na capital, ele fica no centro e deve gerar cerca de 300 empregos. O novo hospital tem sete andares e será referência em neurologia e cardiologia. A gente investiu muito para que o cliente encontrasse aqui, além de estrutura tecnológica, também estrutura assertiva, humana. São 108 leitos entre UTI, enfermaria, apartamento e centro cirúrgico. Um investimento de 31 milhões de reais. Essa é a primeira fase de um projeto muito maior. Nós investimos um pouco mais de 30 milhões e temos aí uma previsão de investimento para 2016, 2017, em algo até um pouco maior do que isso, com o surgimento da segunda torre. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, participou da inauguração. Para ele, em tempos de crise, o empreendimento abrirá novas oportunidades de emprego. No momento de depressão econômica, é muito bom a gente receber boas notícias, como a notícia do investimento, a notícia do bom atendimento hospitalar e a notícia de que tem gente que acredita no futuro de Manaus, do Amazonas. Este é o terceiro hospital da rede hospitalar Apivida aqui em Manaus e deve começar a funcionar nos próximos 10 dias. Ao todo, o grupo tem cerca de 150 mil clientes aqui na capital. Você acompanha agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Apuí, Lábia e Boca do Acre, amanhã vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Começaram a valer hoje novas regras para despesca do pirarucu. A medida é para proteger a espécie. O manejo do pescado também vai ser ampliado e a ideia é beneficiar 8 mil pescadores até 2017. O consumidor reclama do preço. O quilo é 20 reais, 25, né? Né, tá caro? Ainda que caro, o pirarucu tem venda certa nas feiras da capital. Peixe de 100 quilos, 80 quilos, 200 quilos. Só que o caminho percorrido até aqui é longo. Boa parte do pirarucu vendido nas feiras vem de áreas de manejo, onde a pesca é controlada e existem regras para o tamanho e o peso. Ele só pode ser vendido se vier de áreas manejadas com autorização das entidades ambientais. O peixe gigante, que chega a medir 3 metros e pesar 200 quilos, está ameaçado de extinção. Por isso, a pesca nos rios é proibida o ano inteiro. Com essa prática, nós estamos aumentando os estoques de peixe. Esse programa começou em 2002. Nós tínhamos cinco comunidades. A nossa expectativa é que em 2018 a gente passe de 1.200 comunidades, um volume significativo de pescadores. E a nossa expectativa já para o ano de 2015 é que haja uma movimentação econômica de mais de 11 milhões de reais. 1.284 lugares em 21 municípios estão autorizados a fazer a despesca do pirarucu. Outros três vão ser incluídos nessa lista, Coarita, Pauá e Atalaia do Norte. O governo assinou hoje, nesse seminário que discute o assunto, um documento que estabelece novas regras para a pesca do pirarucu no estado. O marco regulatório estabelece o tamanho do peixe que pode ser capturado, a época que pode ser capturado, o percentual de peixe que pode ser capturado. Portanto, é uma tentativa de você organizar o setor, normatizar o setor com vista à sustentabilidade. Quer dizer, todo ano poder você também pegar essa quantidade. A cota de captura é de 30% dos pirarucus adultos, mas que isso não pode ser retirado dos lagos. Só os peixes maiores de 1,60m podem ser pescados, o que preocupa seu adnão, porque o tamanho deles varia muito. Tem lagos que você vai pegar o peixe, eles são compridos e não dão na medida. O cumprimento das novas regras vai ser fiscalizado pelo IPAAM em parceria com o IBAMA. O Amazonas é o maior estado produtor de pirarucu. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.